É só para dar aqui um aviso que eu também já tenho o Instagram e estou por aqui este pequeno vídeo antes do vlog para avisar que eu agora tenho o Instagram no qual eu estou a postar algumas fotografias, vai ser fotografias épicas no qual eu vejo que mereço estar lá, por isso se vocês quiserem acompanhar e seguir o link vai ficar na descrição e agora vejo o resto do vlog aqui do Protoio, abraço! Boas pessoal, tudo bem? Fala para tu e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal e desta vez aqui a testar aqui a minha nova câmera, né? Na câmera não, no meu telemóvel, tem aqui uma camerazinha toda XPTO e então esta é a câmera exterior, tem 13.1 megapixels e grava em Full HD, no qual é espetacular, por isso vocês irão ter muitos vídeos, porque está sempre à mão, o telemóvel está sempre à mão, não é verdade, a câmera de filmar era uma coisa um bocinho grande, não dava assim muito jeito, mas o telemóvel como está sempre à mão, irei fazer muitos vídeos mesmo, vlogs, tipo, cenas assim, tipo, boi das malucas mesmo aqui à Protoio e a câmera de dentro também grava em Full HD, tem 5 megapixels ou 8 megapixels, uma coisa assim, estou muito contente com o telemóvel, chegou ontem quarta-feira, como podem ver, vai por o fecheiro original, original não, não tem que cortar porque a minha mulher aparece, então ela não gosta de aparecer, mas pronto, vou pôr em Full HD para vocês verem, tudo com uma qualidade XPTO e entretanto depois vou mostrar com a outra câmera de dentro. Estou aqui a gravar com a câmera de dentro, para vocês poderem ver realmente a qualidade, e a qualidade disto é simplesmente fenomenal, é brutal mesmo, estou muito contente com o telemóvel, é muito grande, 5 polegadas, é muito grande, é do tamanho do Samsung Galaxy S4, só para vocês tomarem uma noção, muito grande mesmo, então tenho as mãos boidas pequenininhas, como podem ver, boidas pequenininhas mesmo, entretanto, para segurar o telemóvel, eu sinto uma rasca, ainda não instalei nada, ainda não instalei aqui nada do telemóvel, mas como eu estava a falar, vou fazer aqui muitos vídeos, estou aqui no, como vocês podem estar a ver, aqui num parquezinho que é aqui de Remaior, se vocês poderem ver, like a boss, like a boss, bem agora os caras vão contra o sol, por isso, assim não, tem que ser assim, like a boss, bem, fica o vídeo de hoje, hoje não há gameplays, não há nada, amanhã com certeza deve fazer mais um vlogzinho ou outro, por isso, esperem por mais videozinhos assim, super crazy aqui do Pratoy, por isso, gostaste do vídeo, e se quiser ajudar aqui o Pratoy, avalia-me, e comenta-me, está bem? Então vá, maltinha, fiquem bem, abraço e fui!